fala pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim e eu vou gravar uma vídeo aula aqui pra vocês é de como vocês fazem um recorte legal numa foto ou como remover um fundo de uma foto tudo bem pra vocês é eu espero que você aprenda com esse vídeo e replique esse vídeo aí vai praticando em casa e antes de eu iniciar esse vídeo eu queria que você se inscrevesse aqui no nosso canal e curtisse esse vídeo então sem mais delongas vamos para o photoshop aqui né já tá aberto e eu gosto aqui a minha imagem que eu baixei tudo bem é vou vir aqui em downloads na verdade vou fechar aqui ó é vou vir aqui em downloads e aqui ó vou arrastar essa esse meu modelo aqui pro photoshop eu peguei essa imagem no pixel pode usar para fazer alguma coisa então vamos usar aqui para ensinar vocês a como fazer uma técnica de recorte pessoal vocês estão vendo que essa imagem ela é em alta resolução eu vou aumentar aqui ó você pode ver que ela em alta e eu vou dar duas dicas aqui pra vocês é várias dicas na verdade eu vou selecionar eu vou selecionar essa ferramenta aqui ó ferramenta de seleção rápida eu posso tá selecionando o cara aqui ó quer ver mas eu vou aumentar isso aqui eu vou aumentar eu vou aumentar esse raio aqui ó ó ó isso aumentei com a teca de conchete ó agora sim ó ou eu posso recortar essa imagem assim ó vou selecionando ela rapidamente ó ó ó mas sempre com cuidado ela sempre não vai ficar perfeitamente tá vou dar uma aproximada ali ó você pode ver essa aqui até pode ficar porque o contraste dessa imagem é muito boa ó é perfeito pessoal o que que eu posso tá fazendo aqui ó posso dar um ctrl shift e que ela vai inverter minha seleção e eu posso dar um delete ó posso dar um delete aqui ó vou vou desbloquear aqui a camada com ctrl dou um clique ali vou dar um delete ó ó olha só tirei o fundo da minha imagem ficou perfeito ó porque essa é uma uma imagem muito top é uma imagem alta qualidade agora eu ensinei essa dica aqui de seleção rápida né não é uma das apropriadas que eu usaria tem essa aqui também ó você também pode estar apagando com a borracha tá mas só que a borracha é um negócio mais demorado vou aumentar aqui para você ver ó a borracha é um negócio mais demorado vou diminuir aqui aí a dureza que você bota em 100 e aqui você vai ó vou ensinar para você aqui ó você aproxima aqui e você vai deletando aqui a imagem com a borracha ó ó é um negócio mais demorado aqui ó se você botar no shift ela vai apagando ó é um processo mais demorado que eu particularmente não gosto muito tá eu não usarei a borracha então vamos para outra dica aqui ó outra ferramenta que eu usarei aqui é a ferramenta de laço poligonal aqui ó só que essa ferramenta é assim ó tu deu dois cliques sem querer ó olha só ela já seleciona então porque você tem que ver que vai tá dando clique a clique ó quer ver ó cliquei aqui vou clicando ó errar por exemplo tu errou aqui ó ah Davi não tem como voltar no ctrl z é backspace aqui ó aperta backspace ela vai excluindo é como se você fosse tá excluindo um texto ó você vai selecionando aí ó pode ver ó ó eu vou apagando assim ó aí vou dar um delet ó fica mais você tem um poder aqui maior aqui ó só que ficou uma coisinha mais quadradinha né ó ó ó uma coisa mais quadradinha ó com espaço pra mim botar essa mãozinha pra mim ó andar pelo meu documento eu aperto espaço eu deixo ele pressionado e clico no botão direito do mouse esquerdo na verdade e vou selecionando aqui meu modelo ó pra vocês verem ó vou dar um ctrl menos pra afastar um pouco e vou selecionando aqui meu modelo ó dá um backspace ó eu dei uma erradinha ali por isso que eu não gosto eu não sou acostumado a mexer com essa ferramenta aqui tá não gosto muito não mas é outra ferramenta aqui ó mas é outra ferramenta que eu usaria pra recortar essa imagem ok ok enfim ó dá um delet aqui ó aí você vai tirando enfim vamos lá vamos voltar aqui outra ferramenta top aqui é a caneta né a caneta é o que eu mais utilizo aqui nos meus arquivos pra recortar ó vou vim aqui vou botar ela aqui e vou ó aqui tá em forma peraí pessoal vou botar aqui em demarcador demarcador é melhor é bora lá ó vou selecionando aqui meu modelo aqui ó ah Davi tu tem facilidade com a caneta eu não tinha muita facilidade com a caneta não isso aqui é tudo prática pessoal e sempre um conselho pra vocês ó sempre recorta pra dentro da imagem pra não ficar esses pixels vazado ali depois na imagem ok pessoal é essa é a dica que eu dou pra vocês ó errou aqui dá um ctrl z ó ctrl shift alt z ó ó e de novo também não sou tão bom assim na na caneta não pessoal mas tudo é prático por exemplo aqui ó quero recortar isso certinho ó ó olha bem como é que eu tô fazendo ó vem aqui ó clico aqui ó com ainda com o mouse selecionado ó vou arrastando isso aqui pra cima ó e aqui eu faço ó o recorte quase que perfeito dessa aba desse boné ó uma coisa aqui ó aqui ó eu controlo pra onde vai agora meu próximo recorte vai vim pra cá ó olha só e fica uma coisa assim bem certinho ó ó você vai recortando seu personagem aqui ó e aí você vai recortando aqui ó ó e aí você vai recortando aqui ó ó sempre com as coisas mais para dentro aqui ó ó sempre ó 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 Dá um ctrl z aqui Aqui eu vou Cortar a orelha dele Praticamente assim pessoal A gente vai recortando a nossa imagem aí Dá um ctrl z aqui que eu recortei errado E assim a gente vai recortando A nossa imagem aqui do nosso modelo Perfeito Vamos aqui ó, criar seleção Ok Ctrl shift E A gente vai dar um delete aí Perfeito pessoal Outra coisa que eu ia falar pra vocês Não tá certo É assim mesmo pessoal É aqui ó Ctrl z Perfeito Eu fiz a seleção aqui do meu Do meu modelo Eu venho aqui ó Bada Ficou um pouco vazado ali Eu venho aqui ó Em selecionar Modificar Contração E venho aqui ó E boto a contração em um pixel Ele vai botar mais pra dentro Pra dentro Ó Vocês viram? E agora eu venho aqui ó Ctrl shift alt i E dou um delete Ou ctrl z Vou vir aqui ó Dar outro ctrl z E botar uma máscara de camada Olha só Perfeito né pessoal Eu posso estar inserindo outras coisas aqui atrás Quer ver? Eu posso inserir um céu Uma imagem ali atrás Pra mim tanto faz Enfim pessoal A única coisa que eu quero ensinar aqui pra vocês É como vocês fazem um recorte E como vocês tiram o fundo de uma imagem Tudo bem pra vocês? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa E tamo junto pessoal Agradeço a sua atenção até aqui Valeu